Fala pessoal, Daniel Mamuro da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que SEO funciona. E você pode ficar bem tranquilo que está em boas mãos, porque eu sou especialista em SEO, atuo na área há mais de 10 anos, e nos anos aí de 2020 e 2021 eu fui contemplado pela Abrad como o melhor profissional digital na categoria SEO. E sou eu aí hoje que vou te explicar como que SEO funciona. Então vamos lá, primeiro de tudo, para a gente entender como que o SEO funciona, a gente precisa entender exatamente o que é SEO. Caso você não saiba, SEO vem da sigla de Search Engine Optimization, que, traduzindo aí, seriam otimizações para mecanismos de pesquisa, que visa fazer o quê? Você vai otimizar o seu site para ficar bem posicionado no Google. E aí você pode se perguntar, tá Daniel, mas por que eu vou querer ficar bem posicionado no Google? Porque se você ficar bem posicionado no Google para as palavras-chave corretas, ou seja, para as buscas corretas que o seu público-alvo faz ali no Google, você vai conseguir ficar numa área de destaque e receber muitos cliques que vão chegar aí no seu site. Então, ficar nas primeiras posições do Google é estratégico para o seu negócio. E você vai conseguir receber muitas visitas sem ter que pagar nada para o Google em questões de anúncio. Você não vai ter que pagar nada. Você vai receber tudo gratuitamente porque você está ali posicionado de forma orgânica. Então, no Google tem a parte de anúncios e logo abaixo tem aqueles 10 resultados. E é ali entre esses 10 resultados que a gente quer aparecer, porque justamente é onde acontece a maior parte dos cliques sem ter que pagar por isso. Então, é por isso que você vai fazer SEO aí no seu site, na sua loja virtual, no seu portal de notícias, enfim, no seu site que você tem domínio hoje. E aí, como que funciona então esse processo ali para aparecer um site na pesquisa do Google, né? Então, a gente tem que entender que o site não aparece ali magicamente. Existe um robozinho que passa varrendo todos os sites da internet. Esse robozinho, no caso do Google, nós chamamos ele de Googlebot. Ele faz o processo de crawling, ou seja, ele vai lendo todas as páginas da internet e vai armazenando tudo dentro do banco de dados ali do Google. E isso nós chamamos como processo de indexação. Então, o robozinho vai lendo, catalogando tudo o que ele encontra nas páginas do seu site e de todos os outros sites da internet, armazena tudo dentro do banco de dados ali do Google. E então, o algoritmo do Google, para cada busca que é feita, vai ver todo esse banco de dados ali e vai selecionar quais são, por exemplo, os 10 primeiros resultados que devem aparecer ali na primeira página do Google. Pela ordem certinha de qual ele acha mais relevante para o menos relevante. Lembrando que podem ter milhares ou milhões de resultados de pesquisa, mas, obviamente, os 10 primeiros são os 10 melhores. E é aí que a gente quer estar. E como que você vai ser um dos 10 melhores resultados, ou ainda, o primeiro, o melhor resultado de todos para aquela pesquisa ali, para aquela palavra-chave que alguém vai digitar ali nas pesquisas do Google? Você vai ter que trabalhar alguns pilares dentro do SEO, que nós chamamos do On Page, Conteúdo e Link Building. Esses três pilares aí, como que eles funcionam? Quando a gente fala de aplicar as boas práticas de SEO On Page, nós estamos falando de você ter um site que é facilmente lido pelo Google Bot. Então, tem várias boas práticas de desenvolvimento que você pode aplicar ali no seu site para que você possa facilitar o entendimento do Google Bot. Então, vou dar aqui alguns exemplos que ajudam o Google Bot a, vamos dizer, gostar do seu site. Obviamente que o algoritmo não gosta, ele analisa, mas é só para ilustrar aqui. Então, como que você pode fazer um site mais otimizado pensando no código fonte? Você pode trabalhar muito bem a tag title das suas páginas, você pode trabalhar as suas imagens, você pode trabalhar também como que o seu site carrega, a experiência de carregamento, de navegação, ela é muito importante, tanto que hoje a gente tem uma ferramenta ali que chama PageSpeed Insights, que é uma ferramenta fornecida pelo próprio Google para a gente avaliar como que está a experiência de navegação no nosso site, seja na versão para celular, seja na versão que carrega no computador. O Google já nos dá uma ferramenta para poder avaliar como que está o carregamento, se o site está rápido, está lento, se dá para a gente clicar rápido na tela ou não. Tudo isso e muitas outras coisas são avaliadas ali pensando nas questões do On Page. Outra coisa que também a gente precisa trabalhar é o conteúdo, que é o nosso segundo pilar do trabalho de SEO. Por quê? Legal, você tem um site tecnicamente impecável falando, né? Só que, e o conteúdo? Como que ele está? Se o conteúdo está bem bacana, bem completo, ajuda o usuário a sanar a dúvida ou o problema que ele tem ali, que ele está pesquisando na caixinha do Google? Se a sua página tiver um conteúdo muito completo, muito bacana, que ajuda verdadeiramente o usuário a resolver o problema dele, seja comprando um produto ou um artigo de blog explicando passo a passo sobre alguma coisa, não importa. O seu conteúdo precisa ser bem completo e o melhor na internet para ficar ali na primeira posição destacada nas pesquisas do Google. Então, aqui a gente já falou de trabalhar o On Page e o conteúdo. E o terceiro pilar que a gente falou é o link building. E o que é o link building? São os links externos que apontam para o seu site, os famosos backlinks. Esses backlinks que apontam para o seu site são como uma espécie de voto de confiança. Quando um outro site da internet aponta um link para você, ele está sinalizando que ele confia no seu trabalho, ele confia no seu site e por isso ele está mandando um link até você. E esse link aí, obviamente, se você ganhar de um site muito renomado, um site bacana aí da internet, ele vai ter um peso muito maior. Então, é legal que você ganhe links de qualidade, não é só uma questão quantitativa. É uma questão qualitativa. SEO, no geral, ele é todo qualitativo. A qualidade do seu código fonte, a qualidade do seu conteúdo e a qualidade dos backlinks que você recebe. Quanto maior a qualidade, quanto mais qualidade você tiver, melhor vai ser aí para você ficar bem posicionado lá nas pesquisas do Google. Quando a gente fala dos fatores de ranqueamento, é comum a gente falar que são mais de 200 fatores de ranqueamento na área de SEO para você poder trabalhar no seu site e, então, você conseguir aí ter um melhor posicionamento. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos vários conteúdos ensinando como que você pode aplicar já no seu site essas boas práticas de SEO. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais também, nós temos aqui um link na descrição do vídeo, que é a nossa comunidade de SEO, onde você pode clicar lá. Você vai ter vários cursos sobre SEO, desde o básico até o mais avançado. E também você vai poder entrar para a nossa comunidade no Facebook, onde somente os alunos da nossa comunidade entram lá para tirar dúvidas, conversar com a galera, trocar experiências e aprender muito mais sobre SEO. Se você ficou interessado, tem um link aqui na descrição do vídeo. Clica lá que eu sei que você vai gostar. Espero que você tenha entendido como que funciona o trabalho de SEO. E se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.